A 10ª Caravana Federativa Piauí recebe a visita do presidente Lula e o nosso querido Zan traz mais informações. As ações da Caravana Federativa, a ação itinerante voltada a gestores públicos que acontece no Centro de Convenções de Teresina, continuaram na tarde desta quinta-feira. Mais de 40 órgãos federais, entre ministérios, bancos e empresas públicas, ofereceram atendimento. O intuito do evento é promover a integração entre as esferas federal, estadual e municipal e ampliar a participação dos municípios em programas federais. A representante do Ministério da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Juliana Cordeiro, falou da importância da caravana e dos serviços oferecidos. Acho que tem uma coisa que a gente tem dito que é a coisa mais importante da caravana, que é o fato do governo federal estar no território do Piauí com mais do que um objetivo, um dever, trazer para cá as nossas principais ofertas e principalmente destravar problemas burocráticos, certidões, convênios, contratos de repasse que estão mal parados. Gente, os prefeitos e as prefeitas, os assessores e assessores que estão aqui, tem que sair daqui com tudo resolvido e levar para o povo as coisas, o benefício que o governo federal está ofertando. O líder comunitário Ítalo Jardel, de Nazária, fez articulações na área de atuação dele, a Rural. Aproveitou também para estreitar laços. Gostaria só de salientar que é um evento muito lindo, onde ele proporciona a proximidade do governo federal junto aos municípios, junto às comunidades. Eu, como uma pessoa que trabalha com o pessoal da área rural, que é o meu povo, são meus conterrâneos, a gente conseguiu ter aqui boas relações com o pessoal da Secretaria de Agricultura e estamos muito felizes, muito felizes que a gente tenha essa possibilidade de ter esse espaço de comunicação. O vereador de Inhuma, Rômulo Gonçalves, entre outras demandas, tirou dúvidas em relação às casas populares, já que, segundo ele, o município não foi contemplado com o programa. Nós estamos aqui procurando a questão das casas populares, que o nosso município, infelizmente, não foi contemplado. Também a questão da regularização das casas de assentamentos e diversas outras que o grupo do município também estão atrás e, nesses dias, a gente vai tentar solucionar algumas demandas para trazer essas informações para os nossos municípios. De acordo com a Associação Piauiense de Municípios, a PPM, dos 224 municípios do Estado, cerca de 150 gestores estiveram presentes na Caravana Federativa, que contou também com palestras e painéis gratuitos abertos ao público em geral. O gerente executivo do Banco do Nordeste, Ricardo Silva, palestrou sobre as soluções para o desenvolvimento dos municípios. A palestra que nós fizemos aqui hoje, na Caravana, ela teve como foco as soluções que o Banco do Nordeste tem a oferecer para desenvolvimento econômico e regional dos municípios do nosso Estado do Piauí. Tanto da parte de microfinança urbana e rural, onde você trabalha o microcrédito para aquele pessoal que está começando sua atividade produtiva, como para as atividades que já estão consolidadas e precisam de investimentos maciços para desenvolver emprego e renda naquela região. O Banco do Nordeste do Brasil é um dos patrocinadores da Caravana Federativa. É uma parceria essencial que aconteça, visto que o banco é o maior banco de desenvolvimento regional que a gente tem na nossa América Latina e é uma das instituições que mais injeta recursos na economia local. O Banco do Nordeste, só em 2023, ultrapassou os 6 bilhões em aplicações no Piauí. Tudo isso gera emprego, gera renda, gera dignidade e oportunidade para toda a população que é beneficiada. A Caravana Federativa começou em agosto do ano passado em Salvador, na Bahia. Em Teresina, é a décima edição do evento itinerante que acontece até esta sexta-feira. Encerra com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que promete anunciar parcerias, recursos e investimentos para o Estado do Piauí. E aí E aí E aí